E o oito egípcio, gente, ele é um movimento ondulatório e como eu tive aí que estudar bastante a origem dos movimentos, para o que eles servem, quais os benefícios que eles trazem para a nossa vida, eu já adianto para vocês que os movimentos ondulatórios, eles despertam na gente fertilidade e sensibilidade. Então aí quem está precisando dar uma resgatada na sensualidade ou está querendo engravidar, tem muitas pessoas próximas a mim que estão buscando esse momento da maternidade, fazer os movimentos ondulatórios, ajuda no desenvolvimento do nosso corpo e também atrai essa energia para a nossa vida, tá? Movimentos ondulatórios também trazem para a gente intuição, criatividade e prosperidade. Nós estamos vivendo um momento que a gente está precisando de prosperidade, né gente? Então, dá para você fazer em casa aí, concentradinha no que você quer, enquanto estiver fazendo movimento, você pensa na prosperidade que você quer na sua vida, tá? E também esses movimentos estão ligados ao coração e aos sentimentos, igual eu falei, você está aí, está sentindo, está mais tristinha, está meio sem objetivo, faça os movimentos ondulatórios, que vai dar tudo certo. Se você gosta de viver aí, introspecção ou está vivendo, está precisando viver aí um tempinho só para você, os movimentos ondulatórios também são ideais. Tira aí o momento para você fazer os movimentos, se olha no espelho, se veja, se sinta fazendo, que vai despertar aí tudo que você está querendo para aquele momento, tá? De tranquilidade, de paz também.